Quero ensinar pra vocês Fazer massinha pra pescar armado Pessoal, quando a gente pesca armado aqui com Goiaba Mas as vezes a goiaba some, acaba Dá uma seca, acontece alguma coisa E nós fazemos uma massinha Dá também pra pegar armado com massinha, ok? Pião aí, ó O tamanho dessa caixa aqui, ó Mais aquela, mais essa E do que o abacaxi Mostrar o pescador aí, pai Mostrar o pescador, esse aí, ó Que pega mesmo, hein? Então vamos lá pros ingredientes Nós temos aqui, farinha de mandioca Farinha de mandioca Dá pra fazer a massinha Nós temos também Um kisuke de uva Uva Bom é uva, hein? E um pouquinho de água quente Muito simples Nós costumamos colocar A farinha Despejamos logo O kisuke Em cima Mexemos um bocadinho Vamos lá Que fica bem forte Chamar atenção lida, né? Depois nós vamos colocar na água 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 quente E vamos começar Fazer a massinha Uma quantia assim De caloria Que você possa aguentar Na mão, né? Essa aqui tá meio quente demais Ela vai meio que Cozinhando a mandioca E aí E aí Só vou cortar ela Pra poder secar Nós cortamos uns tamanhos assim Vai ficar bem colorido Suas mãos Tudo vermelhado Mas tá aí Vamos cortar mais Pode ver Que bacana Aí agora é só escar o espinhão E lá é escar o espinhão Vamos lá Agora é a hora de nós escarmos Como é que ela tá bonita Tá no jeito Estamos aqui no espinhão Aqui ó Aqui eu já coloquei uma Tá vendo aí? Só colocar aí Vamos dar uma olhinha aqui ó Vamos botar aqui Aí Limpar aqui Que tem muito suor Amanhã nós vamos ver Como é que o negócio vai render Aí Nós tiramos o bicho Agora É só limpar agora Do bitelão Esse aqui é lindo Vamos limpar o bichinho Mas essa aí É uma outra história Como limpar armado Pode abrir lá no No YouTube Curiosidade Ficha Como limpar armado Que eu já vou mostrar pra vocês Ok?